Chris Fleming. Hell é um especial de comédia de 2023 que foi lançado no Peacock. O especial foi escrito e estrelado por Chris Fleming, que é um comediante e youtuber conhecido por seu trabalho em webséries como My Drunk Kitchen e The Chris Gettard Show. O especial se passa no inferno, que Fleming descreve como um lugar onde as pessoas são forçados a assistir a clipes de seus piores momentos. Fleming usa o especial para explorar temas como vergonha, culpa e arrependimento, e ele também faz algumas piadas ao longo do caminho. O especial foi elogiado por seus fãs, que elogiaram o senso de humor de Fleming e sua capacidade de se conectar com o público em um nível pessoal. O especial também foi indicado ao Prêmio Peabody de Excelência em Programação de Rádio e Televisão. No geral, Chris Fleming. Hell é um especial de comédia bem feito e engraçado que vai agradar aos fãs de Fleming e a qualquer pessoa que goste de comédia. Aqui estão alguns pontos fortes e fracos do especial. Pontos fortes. O senso de humor de Fleming é único e original. O especial é bem escrito e bem executado. Fleming se conecta com o público em um nível pessoal. Fraquezas. O especial pode ser um pouco sombrio para alguns espectadores. Algumas das piadas podem não ser para todos. No geral, Chris Fleming. Hell é um especial de comédia bem feito e engraçado que vai agradar aos fãs de Fleming e a qualquer pessoa que goste de comédia.